Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que após perícia do IML, juiz pode fixar indenização do DPVAT em valor superior ao pedido. O entendimento do colegiado foi de que não configura julgamento além do pedido, a sentença que concede à vítima de acidente automobilístico, a indenização do seguro DPVAT em valor acima do que foi requerido na ação, desde que seja condizente com o grau de invalidez apurado pelo Instituto Médico Legal, o IML, em perícia posterior ao ajuizamento da demanda. O recurso teve origem em ação de cobrança de complementação de indenização do DPVAT, no qual o segurado argumentou que o valor de aproximadamente R$ 840 recebido administrativamente não condizia com a gravidade da lesão sofrida. O laudo do IML constatou que o acidente causou um déficit funcional de 50% da perna direita. Em primeiro grau, a seguradora foi condenada a pagar a complementação de R$ 506,26, além de juros e correção monetária, em razão de perícia feita pelo IML no decorrer da instrução processual. Após recurso das duas partes, o Tribunal de Justiça do Paraná concluiu que deveriam ser pagos cerca de R$ 3.800 de indenização. Mas em novo recurso da seguradora, o tribunal reconheceu o julgamento além do pedido e reduziu a indenização para R$ 2.859,53, valor pedido inicialmente. Ao analisar o caso no STJ, a relatora, ministra Nancy Andrigue, pontuou que é indispensável a realização de perícia para quantificar a indenização, porque o valor só pode ser aferido a partir da extensão das lesões sofridas pela vítima. Para a relatora, a eventual realização de laudo pericial pelo IML no curso do processo deve ser considerada fato superveniente e constitutivo do direito do autor, como prevê o Código de Processo Civil. Assim, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça seguia o voto da relatora no sentido de que não foi configurado julgamento além do pedido. Legenda Adriana Zanotto